Bem, acredito que a gente pode iniciar aqui. A palavra é toda sua, ok? Obrigado, Maria, mais uma vez por organizar esse webinar. Agradecer aqui ao Márcio Apel, um dos maiores gestores do Brasil, uma das casas de maior sucesso que ele fundou, chamada Adam Capital, que tem hoje, não estou comprando os números, mas a ordem de grandeza é 30 bilhões de reais sobre gestão. Depois o Márcio me corri, se eu tivesse certo ou errado. Márcio, muito obrigado por estar com a gente hoje. Talvez a primeira pergunta que eu ia te fazer, de uma pergunta bem ampla, para você comentar um pouquinho quais são os impactos que o coronavírus tem na economia mundial e essa reação maciça dos governos, dos bancos centrais de injetar liquidez no mercado. O que acontece daqui para frente? Um pouquinho da sua visão ampla de mercado. Bom dia, Beni. Bom dia a todos. Primeiro, vamos desmistificar um pouco que o coronavírus foi uma surpresa. Não foi uma surpresa. Ele chama Covid-19 porque ele apareceu em 2019. E ele já estava alastrando de forma significativa na China em janeiro. Então, era um dos riscos claros para frente. Eu fiz um podcast, inclusive, um mês atrás para a XP comentando que era um dos riscos possíveis o vírus. Então, isso não foi uma gravação do presidente de madrugada, que pegou todo mundo de surpresa. Esse, na verdade, é uma crise que vem se desenvolvendo. E a verdade é que, nos últimos mais de três meses, seis meses, os investidores desconsideraram qualquer notícia negativa. Era uma festa e estava todo mundo só querendo ouvir notícia boa. E acho que isso vale até hoje. Muita gente ainda tem dificuldade de aceitar o tamanho do impacto que esses lockdowns globais terão nas economias, não só com a atividade caindo muito, como também do ponto de vista fiscal. Então, o impacto na atividade é muito, muito forte. Talvez o único outro episódio que você deve ter uma queda de atividade desse tamanho, talvez seja maior a época, é em 1929. A gente vai ter uma queda de atividade global realmente muito forte, cuja dimensão ainda é difícil saber. A gente só sabe que ela será grande, mas ela pode ser muito pior ainda. A gente aqui trabalha com um cenário em torno de três meses de lockdown, mas três meses já é com um viés otimista. Semana passada, eu chegava a falar com algumas pessoas que achavam que ia demorar 15 dias, que era contra qualquer paper científico que você lesse sobre o vírus. Mesmo na China, que tem um controle rigorosíssimo, a gente fala que a China está voltando ao normal, se você olha o que está sendo feito lá em termos de perda de privacidade para que você possa acompanhar a evolução do vírus, ainda assim, várias medidas de abertura tiveram que ser postergadas pelo medo de que você voltasse a ter uma contaminação. Na verdade, o vírus é extremamente contagioso, isso que a gente aprendeu. E achatar a curva, que é o que a gente está fazendo, é o correto para que o vírus caiba no total de leitos que a gente tem disponível, faz com que o período se alongue. As pessoas não têm muito noção disso, as pessoas acham que vamos fechar tudo e que a gente vai erradicar o vírus. A gente vai erradicar, não vai ter problema, depois vai poder voltar tudo ao normal. E não é verdade, é muito difícil erradicar. O que a gente está fazendo é controlando a velocidade que ele se espalha. E na medida que você diminui a velocidade que ele se espalha, ele demora mais tempo para se espalhar. Não tem muito milagre. Qualquer coisa fora disso é torcida. Esses são os dados. E o impacto nas economias é violentíssimo. você pega várias economias que estavam mais alavancadas, vários setores que costumam operar de forma mais alavancada ou setores que têm uma margem operacional baixa que vão ter receita zero durante um período prolongado. Isso vai fazer com que, mesmo quando as coisas voltem ao normal, essas empresas não voltarão ao normal. Elas vão estar com uma dificuldade enorme em termos de balanço. muitas quebrarão. A gente cometei fundos de crédito. O problema dos fundos de crédito não é só a abertura dos prédios de crédito. A gente vai ter inadimplência alta mesmo. Uma parte não vai pagar. Então, não adianta tentar vestir com uma roupa bonita essa situação que é uma situação muito difícil. Não adianta tampar o sol com a peneira. A gente está aqui tentando entender os fatos como eles são, sem torcer. E são muito preocupantes e muito difíceis de você ter visibilidade. Mas quando é que vai melhorar? Não adianta tentar chegar nessa conclusão antes da hora. O fato é que agora não tem nenhuma visibilidade quando a gente vai poder voltar ao normal. Pode ser que seja em três meses. Pode ser que demore um ano. Que a gente abra e depois tem que voltar de novo. Depois abre, tem que voltar de novo. É muito difícil dizer quando isso vai voltar. E os governos nem sempre resolvem tudo. As pessoas acham que o governo ou os bancos centrais são capazes de resolver qualquer problema. não são. Essa não é uma crise financeira, ao contrário de 2008. É uma calamidade de saúde pública que tem um perfil totalmente diferente. Ninguém que hoje está no mercado experimentou qualquer coisa desse tipo. Então, os governos estão tentando aliviar as condições de liquidez que, de fato, apertaram muitíssimo. É razoável. Não adianta a Selic baixar do que está porque, corretamente, as pessoas têm medo de emprestar dinheiro. Porque todo mundo vai passar por um aperto de liquidez relevante. Então, os governos e os bancos centrais estão tentando aliviar essa característica da crise. Isso não resolve o problema. Não faz com que as empresas... Ninguém está doando dinheiro para as companhias. corretamente, não estão doando dinheiro para as companhias. Quando a gente está fazendo essas ações sociais, estão fazendo para a população, não para as companhias. Então, como você não está doando dinheiro para as companhias, elas vão sair muito mais alavancadas, ainda que seja dívida para o governo, mas vão sair muito mais alavancadas. Então, isso não resolve o mercado. E, como pegou o mercado numa euforia muito grande, acho que isso está levando a essa dificuldade de aceitar essa nova realidade. Agora, outra característica importante é que, além de ser um choque de demanda, também é um choque de oferta muito grande. Se você tiver várias empresas quebrando depois desse processo, com a injeção de liquidez que você está tendo hoje, pode ser que você tenha uma trajetória inflacionária pior depois que a gente sair dessa situação. Não é óbvio qual o impacto inflacionário do que está acontecendo. Não é óbvio o impacto inflacionário. Aqueles que acham que têm certeza estão convictos de que a inflação vai cair. Não é claro. Não é claro. No curto prazo, você já está experimentando uma inflação de alimentos maior e, obviamente, o resto, não sei nem como está sendo medido. O resto, o barbeiro, como é que você está medindo? Tem várias coisas que você não tem nem como medir mais. É difícil você ter um termômetro correto de como vai estar o nível de preços depois que a gente começar a reabrir. Para ver se a gente é primatura até para pensar nisso. Mas você devia estar pensando nisso se você está fazendo alocação para um prazo mais longo. Então, são duas preocupações. Acho que não tentar achar respostas no cenário que é tão complicado. Tem coisas que são mais fáceis da gente ter posição. Coisas que são mais... É o que a Adam sempre tenta fazer. Posições que são mais impermeáveis a esse tipo de problema. Que não dependem da direção dessa saída. Empresas que têm posição de caixa boas, que continuam gerando receita porque são empresas de serviços que não pararam. Ou a outra posição é de vários redores que dependem do investimento chinês. Então, a gente tem algumas posições que se beneficiam disso. Tem posições vendidas que também protegem por causa do cenário adverso que ainda é uma probabilidade alta. e a gente tem a posição de moedas que é uma posição grande ainda comprada em dólar contra uma série de moedas emergentes que a gente acha que tem muito resultado para vir também. Essa injeção de liquidez massiva na economia gera uma pressão funcionária ou a gente está vivendo uma depressão tão grande que não vamos ver a inflação no mundo? É difícil a gente ter essa leitura agora. Como eu falei, é muito difícil. Depende do tamanho do choque de oferta que a gente tiver. Quando a gente sair disso, a quantidade de empresas que ainda vão estar operando. No momento, para os serviços que ainda estão operando, obviamente, você está tendo um impacto de preço relevante. Você pega frete, pega qualquer coisa que ainda está operando, obviamente, os preços têm subido. É razoável. As pessoas preferem ficar em casa do que ter que trabalhar. por questões de saúde, obviamente, mas tem serviços que são essenciais e é razoável que você tenha uma pressão de preço nesses casos. No resto da economia, a gente não sabe. Obviamente, combustíveis caem muito, principalmente pela confusão gerada entre a briga entre a Rússia e a Arábia Saudita. O mercado hoje está inundado de petróleo, então, esse é um efeito deflacionário, claro. mas no resto dos serviços é mais duvidoso como vai ser. Eu não tenho a resposta, essa é a verdade. E fico um pouco surpreso de quem consegue ser convicto com a saída inflacionária ou não inflacionária, ter opinião forte sobre esse ponto. Uma pergunta aqui, voltando à questão de S&P, você já há algum tempo vinha com a visão um pouco mais negativa de mercado, não sei se é negativa ou talvez realista. E você já carrega uma posição vendida de S&P há algum tempo. E pelo que a gente acompanha, obviamente que você opera isso bastante, mas pelo que a gente acompanha, agora é um tamanho menor, mas ainda vendido no índice. Qual o valor justo para a Bolsa Americana na sua visão? E quando você vai deixar de vender, estar operando vendido em Bolsa Americana? A gente ainda tem uma posição vendida, ela não é grande, ela na verdade nunca foi muito grande, é que a Bolsa Americana subiu muito ano passado, mas ela nunca foi muito grande, ela hoje é um pouco menor, como você comentou, mas a gente ainda está vendido. Preço justo, o 2.500, se você não, 2.500, 2.300, se não fosse o coronavírus, a gente acharia adequado para não estar mais vendido. Seria um preço que é um múltiplo que a gente acha adequado. O problema é que a gente não sabe qual é o resultado das companhias agora. Então, para o nível de estresse que a gente pode ter econômico, não estou falando de técnico, muita gente acha que isso é uma questão técnica, as pessoas estão vendendo em pânico, sinceramente, eu não vejo pânico nenhum, muito pelo contrário. Eu vejo mais gente esperançosa do que em pânico. o nível tinha que ser bem mais baixo, estamos falando em 1.800, talvez menos, para você achar realmente que vale a pena correr o risco de estar comprado. Isso não é a mesma coisa para o cara que vai comprar para 20 anos. O cara que vai comprar para 20 anos faz pouca diferença. Acho que essa crise mostrou que muita gente não tem o tamanho de posição para carregar por 20 anos. porque se você vai carregar por 20 anos vão acontecer algumas dessas. Ainda é prematuro. Acho que esses 2.500 ainda acho mais para caro do que para barato, por isso que a gente tem a posição vendida. Mas é importante falar que o livro comprado e vendido, o livro long and short, é muito maior do que o livro direcional, sempre foi. A gente tem ganho muito dinheiro com essas posições que a gente chama de travadas, comprado e uma série de coisas, vendido e uma série em outros. Ainda põe a mesma coisa na parte de moedas, a gente não é dinheiro em commodities. Então, o portfólio segue equilibrado como a gente faz há muitos e muitos anos. Pegando esse gancho do livro long, quais setores que você vê com mais bons olhos e, eventualmente, se quiser citar uma ou outra posição que você acha que possa ser sentido como posições que você está acreditando mais nesse novo cenário? Acho que o que eu brinco aqui é que eu gasto até com o time da TV é que a gente conseguiu em duas semanas o que a gente não conseguiu em cinco, dez anos de automatizar os processos e falar com os escritórios de maneira online, com gestores. Então, acho que o mundo mudou. Então, o que mudou do ponto de vista de portfólio para você e divisão de empresas? Acho que isso acelerou algumas tendências como você comentou que já vinham acontecendo na sociedade e a gente estava posicionado, o Cloud Computing, por exemplo, era uma aposta nossa de longa data que segue, sai mais forte ainda. Então, a gente tem posições como Microsoft que beneficia o Google, o Facebook. A gente tem algumas posições que são empresas que seguem gerando caixa nesse momento, empresas que são, carregam posições em caixa líquida, então, não tem nenhum problema de liquidez. Então, esses são setores, são algumas empresas que a gente gosta que devem ser fortalecidas. disso e tem um preço atraente, o preço já era atraente antes e está mais atraente ainda agora. A gente gosta do setor financeiro pela forma, é mais difícil você ter clareza de qual será o tamanho dos resultados para frente, porque se a gente não sabe direito qual é a inadimplência, só que uma coisa importante da gente observar é que toda essa ajuda que o governo americano está dando, um bom pedaço vai servir para pagar os bancos, ajuda as pessoas a pagarem suas dívidas. Então, no final das contas, como a gente está transferindo dinheiro dos acionistas para os credores, isso não tem ajuda que não passe por ajudar os bancos, porque eles são os credores, no último caso, dessas empresas que estão passando por dificuldades ou das pessoas físicas. Então, a gente tem essa posição, mas ela faz parte do livro Comprado e Vendido. A gente está comprado no setor financeiro, a gente acha muito mais barato, por exemplo, do que os bancos brasileiros, mas está vendido no índice lá fora. Então, a combinação parece uma combinação muito boa. Brasil, a gente gosta, eu já gostava antes dos produtores de commodities, a gente tem a posição em Vale, tem a posição em Petro ainda, Petro foi uma das que a gente sofreu esse mês, aí no resultado do mês ter sido muito bom, Petro comeu um pedaço do resultado, e a gente estava vendido em petróleo, algumas coisas na vida são surpresas mesmo. A gente estava vendido em petróleo, tinha um dia que caiu 10%, ia ter uma reunião com a Rússia e a Arábia Saudita, parecia que a chance do corte de produção era grande, certo? Então, a gente zerou, só zerou, não ficou comprado. E no dia seguinte caiu os 30%, mas essa foi uma surpresa, coronavírus não foi surpresa. Márcio, você falou um pouco dos longs e dos shorts, a gente, pelo que acompanha também um pouco dessa história, você não gosta de setores de automóveis e indústrias? Não sei se você pudesse comentar um pouquinho dos dois setores e também comentar um no outro. as empresas de automóveis estão sendo totalmente destruídas. Já era um setor de margem baixa e a mesma coisa vale para o varejo. A gente até encerrou recentemente com a posição que deu um bom resultado, a gente tinha short de posição de varejo também lá fora. Normalmente, são operações mais alavancadas, com margem baixa, qualquer soluço, elas têm um problema enorme. Fora, no caso dos automóveis, a mudança de hábito. Então, já tinha alicerces importantes para a gente ter essa posição vendida e a gente ainda tem a posição vendida em algumas automakers. A gente ainda tem vendido em materials. A gente, de forma geral, a parte industrial, a gente tem uma posição vendida. E parece claro que a gente vai ter um colapso de demanda. Marcio, uma ação que estava bastante na moda no começo do ano era a Tesla. Eu acho que você foi um dos poucos gestores brasileiros que acompanhou o case de perto, montou poção, desmontou poção. também está dentro desse grupo ou a Tesla está um pouco indiferente das outras automakers tradicionais, Ford, AM? A Tesla é uma casa interessante que a gente conseguiu ganhar dinheiro vendido. A gente acha que o nosso preço de venda era 360 e pouco. Quando saiu, estava 200 e tanto, quando saiu aquele balanço que mostrou um ganho de eficiência relevante, que a gente ficou com medo que ela pudesse ser o low-cost producer de carros elétricos para frente, a gente decidiu zerar. Ela estava subindo no 18% naquele dia. Ela zerou mais ou menos a 300. A gente zerou com 18% de alta e chegou a bater quase 900. A posição técnica é uma posição vendida muito forte. demanda de carros como um todo vai cair. Eu não ficaria comprado em Tesla porque acho estruturalmente ruim. Carros, de forma geral, acho que carro elétrico no futuro vai ser mais parecido com telefone celular, uma briga de preços absurda, um negócio que tem dificuldade de ganhar dinheiro. Só a Apple conseguiu ganhar dinheiro e não sei por quanto tempo isso vai continuar. Acho que o futuro da indústria automobilística é esse. Então, eu não gostaria. A gente compra a tese que a gente acredita para o longo prazo. Então, eu não ficaria comprada em hipótese alguma. Agora, mas é uma ação muito arriscada de ficar vendida e ela tem o risco de ser a low-cost producer. Então, não posso dizer que em torno de 300, 400, o valuation é irreal. Aproveitar aqui e fazer uma provocação. A gente teve um bate-papo com o Howard Marks na segunda-feira e quando a gente perguntou para ele sobre setores que ele gostava, eu acho que ele foi responder mais do lado de dívida do que de equity, mas ainda assim ele falou setores de petróleo e cruise lines. Ele falou assim, pô, eu não consigo acreditar que as pessoas vão deixar de passear de navios pelo resto da vida. Você tem alguma observação sobre esses dois setores? São setores que você gosta? Olha, se parou para estudar? Não, então o petróleo é o caso que a gente tem posição ainda. Se você quer ter posição em petróleo, é melhor ter Petrobras. É a Petrobras para uma barata. Então a gente já tem uma posição, a gente não mexeu no tamanho da posição, o mercado mexeu para a gente. Então a posição é menor do que era antes porque a ação caiu, a gente decidiu não reequilibrar. Normalmente a gente reequilibra, a gente decidiu não reequilibrar. Então a posição ficou menor porque o preço caiu. Mas a gente já tem uma posição, ela não é, está longe de ser irrelevante. Não é grande, mas também não é irrelevante. A gente tem uma posição de Petrobras, a gente gosta. Se a gente tem a questão de cruzeiros, acho que eu tenho que entender as empresas no detalhe. Normalmente são empresas que não entram no nosso ADAR porque não tem a liquidez e o market cap adequado para a gente olhar. Então é mais difícil dizer. É uma questão de, de novo, saber o nível de alavancagem das companhias, qual é a margem das companhias, todas essas. A gente normalmente não gosta de negócios de alta alavancagem e baixa margem. Então o varejo, por exemplo, é um negócio muito difícil para a gente comprar porque o business não aguenta muito desaforo. A gente tem sempre medo do inesperado. E às vezes você consegue comprar coisas muito robustas, muito baratas. Normalmente quando está todo mundo desanimado, quando todo mundo acha que de fato é o fim mesmo, acabou. E a gente está muito longe desse ano. Está muito longe. Todo mundo que eu falo ainda acha que vai ser passageiro, vai voltar tudo como era antes. Então, apesar da queda, a gente está muito longe de achar que o mercado está cheio de barganhas. Longe disso. não sei se eu vou fugir. Eu tenho um script aqui, mas vou fugir do meu script e fazer uma pergunta diferente. As pessoas que eu converso, eu diria que tem uma turma que está otimista com os planos dos governos de uma maneira geral e tem bastante relatório local, principalmente global, de fora, que fala do V-shape recovery. E tem uma outra turma que compara com a primeira queda da crise de 29 e acha que vai ter uma segunda pernada de correção de preços. E aí também tem uma frase célebre no mercado que fala que bear market não acaba em otimismo, acaba em desespero. E você está falando um pouco desse ponto, que você está falando de parte do otimismo. Agora, os governos atuaram de maneira muito rápida dessa vez. é difícil comparar com 29 e é difícil comparar com 2008 também. Em 2008, deixaram o banco quebrar antes de começar a se mexer. Dessa vez, os governos atuaram muito rápido. Eu vejo você mais um pouco para o lado da turma que acha que precisa ter o desespero para acabar o bear market, mas eu talvez queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala dessa maneira, parece que está todo mundo num cassino, que é uma questão só de behavior. É só o comportamento humano que determina os preços. Infelizmente, tem o fundamento por trás e, como eu falei antes, os governos não são capazes de resolver todos os problemas. Mesmo em 29 foi uma crise financeira. Agora, uma calamidade de saúde pública é que ninguém está produzindo nada. Quem produz riqueza? O governo não produz riqueza. Quem produz riqueza é a sociedade. A sociedade, todos, o mundo inteiro, o mundo inteiro está ficando mais pobre porque está todo mundo parado. Não tem milagre que o governo possa fazer. O que o governo está tentando fazer é transferir riqueza do futuro para o presente. Ou seja, aumentando o déficit fiscal para aumentar a dívida. É isso que ele está tentando fazer. Mas, como eu não tenho um choque de oferta muito grande, não resolve. Esse incentivo está indo para alimentos. O incentivo não está melhorando a nossa produtividade futura. A gente não está melhorando a demografia, não está melhorando o investimento, não está ganhando produtividade. Nesse período, o que está acontecendo é que a gente está comendo poupança. É isso que a gente está fazendo. Então, pode ser pior que 29 sobre esse ponto. os governos não são capazes de resolver qualquer coisa. E essa crença que todo mundo tem, todo mundo fica esperando o próximo agente do governo falar. E, normalmente, a gente é sempre cético com relação a isso. A gente acha que os governos sempre reagem aos acontecimentos. Eles não criam os acontecimentos. E esse é claramente o caso. Todo mundo achando que porque um governo ou outro falou que ia abrir na Páscoa, que estava claro que estava tudo bem, que na Páscoa a gente ia voltar a operar. Se você olha os papers científicos, pareciam uma... Estavam desafiando a matemática. Normalmente, a matemática ganha. Então, eu prefiro ir a favor dos dados. E os dados, infelizmente, não corroboram nenhum tipo de otimismo. O que eles levam a crer é que você tem uma enorme indefinição sobre o futuro de lucro das companhias. Enorme. até em vários casos se elas vão continuar de pé ou não. E fazer uma aposta firme na recuperação nesse momento é um ato de fé. E a maioria das pessoas tem fé. Mas, por isso, vem a frase que termina no desespero. Porque é o último vendedor. Quando o último vendedor aparece, aí pode ser que você tenha um preço tamanho que vale você correr o risco da indefinição. Os preços atuais estão longe, mas muito longe de precificar a possibilidade de um cenário muito ruim. As pessoas acham que por que compraram a 100 e agora está 70? Não é uma queda grande para começar. Por que compraram a 100 e agora está 70? Existe um compromisso do universo a voltar aquele ativo para 100. E não tem, sinto muito. a Bolsa hoje a 70 mil é mais cara do que era quando estava 70 mil um tempo atrás. Porque quando estava 70 mil um tempo atrás a visibilidade era grande, a gente achava que o Brasil ia crescer 3% ao ano e ia passar reformas e era tudo certo. Passou reformas mas o Brasil nem cresceu os 3% ao ano. E agora, obviamente, o cenário é muito pior. Então, a Bolsa a 70 mil hoje é muito mais cara do que era 70 mil quando estava há um tempo atrás. Então, é muito difícil você achar com convicção que está barato com tamanha incerteza pela frente. Bom, isso me leva para a seguinte pergunta. Estou entrando aqui um pouco no assunto do Brasil e aí o Brasil a gente sempre fala de câmbio. Você também sempre tem posições de câmbio na sua carteira. É, assim, bastante direto. Um câmbio a R$ 5,20 é o preço justo para o que a gente está vivendo na economia hoje ou é está errado. É, a gente vem carregando uma posição comprada em câmbio há muito tempo. Eu me lembro quando estava 3 e pouco e as pessoas achavam que ia para 3,5 e eu falava 4,5 com vergonha. A gente saiu da posição de câmbio acho que semana passada. A gente zerou a posição comprada em câmbio. Estamos zerados. A gente tem uma posição comprada em dólar contra um monte de outros países emergentes que a gente acha bem piores que o Brasil, mas contra o real a gente não tem mais. Por quê? Quando a gente tem, uma das coisas que faz que a gente tenha uma conta corrente pior é o consumo doméstico e o consumo doméstico vai desabar. Como a gente exporta commodities e a China segue investindo uma parte de commodities e segue relativamente saudável, a gente vai ter uma melhora muito forte na conta corrente. E você, junto com isso, tem uma crise de liquidez no mercado doméstico, pessoas precisando trazer dinheiro para colocar nas suas companhias. Então, é uma situação que a posição comprada não vale mais a pena. Então, perto do que está, 5, 5, 20, é o que eu acho razoável até o final do ano. Eu não acho que vale a pena você ter agora uma posição especulativa, vamos colocar assim, comprada em dólar contra a real e também não na posição inversa, comprada em real contra o dólar. se você é um cliente com um patrimônio maior e não tem nada em dólar, eu ficaria mais preocupado. Acho que é uma posição que você já devia ter feito há mais tempo e agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. Então, eu também seguiria com o plano de ter um pedaço do seu patrimônio em dólares. Mas não é uma posição que eu acredito que vai ganhar dinheiro no próximo ano, por exemplo. Ainda sobre o Brasil, e na parte de curva de juros? Você acha que tem espaço no pré ou na NTNB a título de inflação? Tem algum ativo que te chama atenção? A gente gosta da curva de NTNBs, sim. Até porque corrobora um pouco o que eu falei antes com relação à indefinição sobre a inflação futura. A gente prefere a curva de Bs do que a curva de prefixado. De novo, a posição não é especialmente grande, que não acho que o cenário atual permite ter uma posição grande. Eu acho que com relação ao vírus, a gente está no final do começo, longe de estar perto do final desse processo. Então, muito prematuro para você ter uma posição onde o mercado, do ponto de vista técnico, é muito ruim. O mercado, como um todo, é muito aplicado ainda, apesar da gente a compra de tesouro, o mercado ainda é muito aplicado. Então, o mercado, você tem que ser muito cauteloso e que a liquidez também desapareceu do mercado de pré. Então, eu imagino esses outros investidores que têm posições significativas no mercado de pré-fixado. Se eu tivesse, eu ficaria muito preocupado, porque para sair da posição hoje está muito difícil. Marcio, a gente já tem uma série de perguntas aqui e vou começar a fazê-las aqui. Avisando para os outros participantes aqui do webinar, que a lista de perguntas está aberta. É só entrar ali no Q&A e fazer a sua pergunta. A primeira pergunta, até um amigo nosso, Rogério Schor, que esteve ontem aqui com a gente batendo papo sobre o mercado do Rio de Janeiro. Acho que ele aprendeu, ele já fez a primeira pergunta praticamente 9 da manhã. Obrigado, Rogério. Ele fala o seguinte, Marcio, você fala que não dá para prever o time da recuperação. Tirando o caixa, tirando caixa, o que você escolheria como defesa nesta hora, pensando no longo prazo? No longo prazo, o que você tem que ter realmente é caixa, Rogério, sinto muito. Não tem muitas outras coisas. Eu acho que você pode ter o Adam, e a XP está até com uma abertura do Adam Advanced, uma oportunidade para ter um portfólio equilibrado, que é o que eu acho melhor. Tem várias coisas baratas que só fazem sentido se você vender outra coisa junto, dado o risco. Então, o portfólio equilibrado é a melhor receita, mas se você não toca um hedge fund, se você não está gerenciando um produto multimercado, você tem mais dificuldade de operacionalizar esse tipo de coisa. Então, a melhor coisa é ter o caixa. O caixa já é muito bom. A gente tem um pedaço do caixa no exterior. Durante muito tempo, as pessoas perguntavam o que estava fazendo com o dinheiro fora, e a gente falava ter bilho de 90 dias. E as pessoas achavam que a gente era idiota, porque a bolsa estava subindo lá fora, ter bilho de 90 dias, nasce aquele idiota. E agora, ter bilho de 90 dias está com taxa negativa até. Agora, estou só em caixa mesmo. O dinheiro dos sócios está na área, mas tem um pouquinho de reserva fora. Legal, Márcio. Uma outra pergunta aqui, amigo nosso de São Paulo, o Ricardo Tivita, perguntando. Você está negativo com o varejo. Isso inclui o setor de shopping center? Eu tenho uma visão secular negativa, de forma geral para o varejo físico. Então, como a gente tem dificuldade de comprar ativos que a gente não acha bom no longo prazo, não é um setor que a gente acha especialmente bom. Obviamente, a crise pega o setor de shopping centers de forma direta, torna a situação ainda pior. Então, teria que olhar com muito cuidado. De novo, as empresas não fazem parte do radar de ativos investíveis da Adam, porque elas não têm nem o market cap nem a liquidez que permite que a gente opere. Uma outra pergunta aqui do Marcelo Bolzan. Você falou de prez e NTNBs, mas ele perguntou se você vê mais oportunidade na parte curta ou mais longa. A gente gosta de vários vértices da curva de Bs. A gente gosta de vários vértices. se você é um brasileiro e basta acreditar que o Brasil vai pagar a dívida em reais, a NTNB longa parece uma grande oportunidade. Muita gente que ficou órfão da NTNB longa para fazer seus cálculos atuariais, para programar sua aposentadoria, agora é uma oportunidade para você resolver a sua conta de longo prazo. Precisa acreditar que o Brasil vai pagar em reais. A chance é boa. Márcio, você falando de NTNB longa, eu nunca esqueço, acho que o primeiro bate-papo que eu tive com você, a gente se conhecendo, um cliente perguntou sobre risco, você falou assim, o risco é ter o dinheiro no CDI, porque o CDI está indo muito para baixo e vai ter muita gente que vai sentir falta desse CDI. Então, compre rápido a NTNB para pelo menos garantir o seu poder de compra. Então, acho que é o que você está dizendo, voltamos a ter chance de ter juros real. Adriana Paiva faz uma pergunta aqui para você, você prevê que muitas empresas terão problemas, isso não trará dificuldades também sérias para os bancos médios? Caso afirmativo, você entende que o Banco Central atuaria para socorrê-los? Pode ser problema para os bancos médios, os bancos centrais já estão agindo para socorrê-los, já tem ajudado os bancos médios, depende do tamanho do problema, não acredito que o Banco Central vai socorrer os acionistas, acho que esse governo corretamente pode socorrer os poupadores, mas não os acionistas. esse é o caminho que eu espero se eles passarem por problemas que levem à insolvência. Mais uma pergunta específica de setores aqui, o que você acha do setor de educação? De novo, é um setor que não faz parte do nosso radar, ele tem participação, tem um marketeia pequeno e liquidez baixa, a gente não olha no detalhe, a gente era muito crítico da época que ele era sustentado por subsídio governamental, a gente não gosta de nada que dependa de uma canetada do governo e achava obviamente que a área de imprensa do FIES era absurda, era uma doação de dinheiro para as companhias e tem algumas outras companhias que tem modelos parecidos, que dependem de uma aberração na nossa legislação e obviamente quando tem aberração na nossa legislação pode ser que alguém só chegar lá e acabe com a aberração e a empresa desaparece, então a gente não gosta desses modelos de negócio. Dado o fim do FIES, tem mais dificuldade porque eu não acompanho as empresas perto. Márcio, aqui é quase um lembrete, o Guilherme Alversa que é nosso sócio me ajudou aqui até a montar as perguntas para você, mandou uma pergunta aqui que estava na nossa lista. Qual a sua visão sobre o ouro? Que é uma posição que você já tem e carrega momentos sim, momentos não, então acho que é uma posição importante para comentar. A gente carregou comprado durante um bom tempo, quando a crise começou a ficar mais aguda a gente não só zerou como ficou vendido, porque você começa até perto de liquidez mais forte, as pessoas têm que vender todos os ativos e a guerra do petróleo fez com que alguns compradores de ouro para reservas também tivessem que sair do mercado. Então, a soma dos dois fatores fez com que a gente tivesse uma posição vendida. Depois, a gente começou a ficar com medo que a medida que o vírus se alastrasse, as minas de ouro iam começar a fechar também. Então, a gente agora está zerado. Hoje, a posição de ouro é zerada. Isso mostra o tamanho da incerteza sobre inúmeros mercados que a gente tem. Por um lado desaparece o comprador, depois, do outro lado, o produtor está limpar. É muito difícil ter grandes certezas. É mais fácil você ter certeza sobre a Microsoft, é mais fácil você ter certeza sobre o Facebook, sobre o Google. esses são bem mais fáceis. Agora, sobre vários outros, a situação é mais difícil. Até aproveitando sobre o ouro, até sobre o mercado de ações, até que ponto a liquidez dos mercados, os ativos mais líquidos sofreram primeiro? Muita gente comentou isso também. O ouro começou a cair porque era um ativo líquido. Era quem tinha na mão e vendeu para salvar os outros ativos. E o mercado de bolsa, de certa maneira, também. O mercado de crédito ficou zerado. Teve dias ali que não tinha BID, né? O mercado de crédito é sempre uma aberração. Os préditos estavam... Foi na mesma onda. Foi a mesma onda que a gente deu para a bolsa. Foi pior. Foi antes, levando as préditas surreais para a parte de crédito. Por isso que você tem razão. A falta de liquidez impediu a venda. porque o gestor às vezes fica com medo de vender no preço que de fato tem BID, porque senão ele tem que marcar naquele preço. Vai mostrar para os cotistas que, na verdade, o fundo caiu e vai ter resgate e vai potencializar esse processo. Talvez a mesma coisa aconteça em alguns fundos de ações que operem em ações menores. A verdade é que quando você é cotista de um fundo de ações de small care e esse fundo começa a captar muito, ele começa a comprar de novo aquelas menos ações que ele já tem. E a ação vai subindo. Um pedaço do mundo. E aí, quando ele vai rendendo bem, vai tendo mais aplicações. Em alguns casos, pode ser uma pirâmide. Você não começou a desmontar esse processo ainda. Na verdade, você teve uma queda, como você falou, de ativos mais líquidos antes dos papéis que sofreram essa inflada mais forte. E talvez por isso que Vale, num primeiro momento, tenha caído mais. Mas, de novo, a gente não vê ainda grandes distorções no mercado vinculadas ao pânico. Muito longe disso. Muito longe disso. Márcio, pergunta do Guilherme Ábido aqui. A Adams chegou a comprar algum ativo durante esse período de queda do mês passado ou sempre teve a ideia de que o cenário poderia ficar pior? Se comprou, o que fez mudar de opinião? A gente aumentou a posição, por exemplo, de Vale contra o índice. A gente não aumentou a posição comprada líquida nesse período todo. Mas apareceram algumas oportunidades que a gente preferiu arbitrar e tem dado o resultado. Petro, por exemplo, caiu, a gente decidiu não comprar mais. Agora, a posição líquida não foi modificada ao longo desse período. Mas, lembra, o grosso do risco é comprar e vendido, não é a posição líquida. Eu acho que você comentou, tem aqui a pergunta do Miguel Feltrin Jr., você comentou um pouco logo na abertura sobre a tua visão sobre crise de crédito, possibilidade de crise de crédito, mas ele pergunta se você visualiza, então, talvez, elaborar um pouquinho mais sobre uma possível crise de crédito para esse ano no mercado local. Problemas de crédito a gente vai ter com certeza, não tenha dúvida que a gente vai ter problemas de crédito. A crise de crédito depende do setor. Se você olhar para os bancos, eu acho que o Banco Central vai fazer um bom trabalho para tentar evitar uma contaminação do setor financeiro como um todo. No caso dos fundos de crédito, é mais complicado. A gente não sabe como vai acabar. Não é uma questão só técnica. A gente vai ter força pela frente. É um problema maior. E, eventualmente, quando a gente sair disso, a gente vai ter produtos de crédito melhores do que foi feito. Então, a gente vai ter problemas de crédito menores. Vai ter problemas de crédito entre o inquilino e o proprietário. Vai ter problemas de crédito de toda sorte. Porque as pessoas não estão tendo renda. Uma boa parte da população não está tendo renda. Você vai ter o motorista de Uber que não vai conseguir pagar a localiza porque ele não está rodando. Então, vamos ter inúmeros problemas de crédito no Brasil e no mundo. Um pedaço disso vai ter que ser renegociado. Mas, quando isso é renegociado, as pessoas acham que é um pedaço do pacote, tanto no Brasil quanto lá fora. As pessoas chamam do pacote e parece que o dinheiro está sendo doado. Então, o pedaço do pacote é isso, ajudar a postergar o financiamento. Mas, postergar não significa que ele desaparece. Isso está tirando o consumo futuro. Então, isso, obviamente, vai prejudicar a retomada depois. Ainda sobre o tema moedas emergentes, você acabou falando um pouco do Real e falou um pouquinho também sobre que não gosta de outros países emergentes. E aí tem uma pergunta aqui perguntando se você poderia dizer quais países emergentes a situação piorou. Se você pudesse dar alguns exemplos. Acho que inúmeros. A gente não gosta de Turquia há muito tempo, a gente não gosta da África do Sul, tem vários que a gente não gosta. que a situação parece muito pior, inclusive, do que a brasileira. Tem uma pergunta aqui do Wagner Nunes que eu acho que foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz que fala sobre a expansão monetária lá fora, a inflação e, se voltar à inflação, qual é o endgame? Então, acho que tem um tweak em relação à pergunta que eu tinha feito para você. O que seria o endgame dessa questão inflacionária do mundo? Olha, se a gente voltar com a inflação, pode ser que muitos livros serão escritos comparando essa crise com o 29. Se no início da recuperação a gente começar a ter uma inflação mais alta, talvez a inflação acabe sendo uma consequência do nível de endividamento adicional. E um pedaço da redistribuição de riqueza também, você vai tirar dinheiro dos poupadores do mundo através da inflação, mas, obviamente, vai fazer com que a recuperação seja muito ruim. então, seria um cenário realmente desastroso. E o fato dele ser desastroso não é o motivo para você descartá-lo. Não é o motivo para você descartá-lo. É possível e o importante é ficar atento aos dados à medida que eles aparecerem para ver se ele se viabiliza ou não. Marcio, aqui tem algumas perguntas que pedem sua previsão para o índice Boa Vespa em 2020. Qual o preço justo para o Boa Vespa em 2020? Sem várias perguntas de maneira diferente. Não sei se você se arrisca com o número. O que eu comentei é isso. 70 mil pontos hoje é muito mais caro do que era da última vez que estava 70 mil pontos. Muito difícil você fazer a previsão para o final do ano. Acho que câmbio é um pouco mais fácil. E, ainda assim, eu falo numa ordem de grandeza em torno do que está aí devido à mudança na conta corrente. Agora, a Bolsa depende muito. Eu ficaria muito surpreso se ela chegasse perto do que estava antes. Muito surpreso. Então, acho... Ela está longe de estar especialmente barata. Não é isso que eu posso dizer. A Boa Vespa está longe de estar especialmente barata. Acho que vale estar especialmente barata. Agora, a Bolsa como um todo, não. Uma pergunta específica sobre ações das elétricas? Se existe momento ou se ainda estão claras? Não, a gente nem tem posição. De novo, está fora do nosso universo investido, as elétricas brasileiras. Uma pergunta, não sei se você gostaria de responder. Você acha que com o tamanho da crise... E é um anônimo que você perguntou. Você acha que o tamanho da crise no Brasil pode gerar consequências políticas? Como você acha que seria a reação do mercado caso o Bolsonaro caísse? Não, não sei se o Bolsonaro cairá, mas, obviamente, gera dúvidas enormes com relação à próxima reeleição. A próxima eleição e a chance de reeleição do Bolsonaro. E eu não sei se todo mundo tem a dimensão de quão boa essa equipe econômica é. De quão boa essa equipe econômica é. E qualquer coisa que se afaste do que essa equipe econômica está fazendo vai ser muito ruim para o Brasil no longo prazo. Qualquer desvio do que as pessoas talvez chamem de centro que aumentou muito a chance dessa via depois dessa crise seria muito ruim para o Brasil no longo prazo. O que o Brasil precisa realmente é um choque de liberalismo e a crise, como falou o ministro, foi um meteoro que caiu. De fato, no plano de eleição não dava para prever. De janeiro para cá dava, mas no plano de eleição não dava para prever que teria uma crise desse tamanho. Que crises sempre aconteçam, essa é especialmente cruel. Então, coloque em risco claramente a diminuição do Estado na economia. Você vê pela reação que sempre foi um problema do Brasil. A reação tanto dos empresários quanto das pessoas. Todos sempre pedem mais governo. Isso é verdade também no Brasil e nos Estados Unidos. Agora você tem uma fila tanto em Brasília quanto em Washington de setores querendo ajuda. O cara está distribuindo dinheiro, vamos lá, se vai ver se sobra para mim. Esse é um dos problemas. E aumentou muito o risco de a gente acabar caindo nessa armadilha de novo em 2022. Infelizmente. Marcio, aqui a gente vai de um assunto para o outro. A gente viaja aqui 7 mil quilômetros rápido. uma pergunta sobre a sua visão da Europa. Sustentação do euro em relação com a Inglaterra. Se você tem uma posição de euro é por lá. E tem outras perguntas que aconteceram também aqui perguntando do dólar versus euro. Se você também tem alguma visão. Então, vou comentar um pouquinho sobre o seu cenário de Europa e equilíbrio de moeda. A gente tem uma posição em euro já há muito tempo, mas ela não é contra o dólar, é contra o franco suíço, que vem performando muito bem já há um bom tempo. A gente segue achando a situação da Europa ruim em termos de crescimento, que o ICB é especialmente ruim, talvez seja um dos piores bancos centrais hoje do mundo. O FED hoje também é um dos piores bancos centrais, mas por outros motivos. O ICB é sempre muito lento, esse é o ICB mais lento talvez que a gente tenha visto. E a Europa obviamente ia estar expandindo monetariamente como ninguém. e teve medidas que eu ainda acho que são tímidas. E a Suíça é na ponta inversa. O franco suíço só não se valoriza de forma absurda porque o Banco Central suíço compra de forma desesperada o tempo inteiro. As reservas na Suíça são enormes. Só que isso vai ter limite à medida que a União Europeia vai tentar desvalorizar o euro. Essa é uma posição que segue ganhando dinheiro, já tem um bom tempo e a gente ainda acha que tem muito para ver. Márcio, vou caminhando para o final aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui do Q&A e depois eu faço uma pergunta para nós e a gente termina. A gente tem uma pergunta interessante aqui do Rafael Wald que está com a gente aqui na SP. Márcio, você se vê gestor da Adam pelos próximos 10 anos? Eu me vejo gestor da Adam até morrer. Tem outra coisa para eu fazer. Adoro fazer isso. Não tem motivo para eu fazer nada diferente. Estou triste de não conseguir ir para o escritório. Tá bom, Márcio. Bom, eu acho que com isso a gente caminha aqui para o final. Não sei se você queria fazer alguma observação final e a gente concluir essa entrevista. Não, acho que é isso. Acho que tem que ter nesse momento a coragem de olhar para os fatos como eles são. isso é o mais importante. Infelizmente, a situação não é boa. Tem muito risco pela frente. Uma última pergunta, Márcio. O que você acha que vai mudar na sociedade? Vamos sair um pouco do tema investimentos. O que você acha que vai mudar na sociedade? Você que observa e analisa quantos dados. Eu acho que as pessoas vão sair disso com muita saudade de fazer coisas ao ar livre. Acho que é ao contrário. Depois que a gente sair disso, vai ter uma grande valorização de atividades ao ar livre. Ao contrário do que as pessoas acham que todo mundo vai querer ficar trabalhando em casa, as pessoas vão ver que, na verdade, era bom sair de casa. Então, não acho que esse impacto vai ser muito grande no curto prazo. Não acredito que vai ser muito grande esse impacto. Vai ter talvez uma explosão de gente querendo viajar, fazer outras coisas, se o cenário permitir. Tem uma chance, na verdade, desse vírus ter mutações e você não ficar imune depois que pega. A situação vai ser complicada. Aí, realmente, a sociedade vai mudar de uma maneira mais definitiva. Mas vamos torcer para que isso não aconteça. Essa fica na torcida. agora, Márcio, também existe uma possibilidade que a gente comentou pouco aqui de vacinas e de tratamentos eficientes. Isso sempre é um risco para o lado positivo. Não é. Infelizmente, não é. A vacina, uma coisa é tratamento de quem está em um estado gravíssimo e você tenta qualquer coisa. Isso tem um monte testando. outra coisa é uma vacina que você tem que aplicar em bilhões de pessoas saudáveis. Provavelmente, você tem que passar para um estudo enorme. Já aconteceu no passado de vacinas acabarem gerando problemas. Sobviamente, eu sou super a favor de vacinação. Só estou dando um exemplo do motivo pelo qual todas as vacinas têm que ser testadas como são. e, de novo, os cientistas dizem que, menos que 18 meses, a chance é zero. Então, não adianta forçar, tentar acreditar em milagre. Não tem solução fácil. Não tem solução fácil. Bom, preferi aquele tom final do clima de vamos viajar, vamos sair de casa. Devia ter terminado na pergunta anterior. Mas, eu fico feliz de ver que você tem um cenário alegre para a sociedade depois disso. Então, vamos terminar com aquela mensagem. Márcio, muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que foi ótimo aqui para os nossos investidores, para os nossos colaboradores que assistiram. Obrigado. Obrigado a vocês. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.